Se o mundo trai a confiança Vê no Senhor Jesus Se a dor acaba com a esperança Vê no Senhor Jesus É salvação pra toda tua casa Vê no Senhor Jesus Somente Jesus Cristo é quem te salva Vê no Senhor Jesus Somente Jesus Cristo pode andar por cima do mar E pode até os mortos levantar Só Ele é que pode transformar a escura em luz Se queres um milagre Vê no Senhor Jesus Se o mundo trai a confiança Vê no Senhor Jesus Se a dor acaba com a esperança Vê no Senhor Jesus É salvação pra toda tua casa Vê no Senhor Jesus Somente Jesus Cristo é quem te salva Somente Jesus Cristo pode ler teu coração Que pode acalmar tua aflição Só Ele é quem sabe Vê no Senhor Jesus Vê no Senhor Jesus Se queres uma bênção Vê no Senhor Jesus Vê no Senhor Jesus Se o mundo trai a confiança Vê no Senhor Jesus Vê no Senhor Jesus Se a dor acaba com a esperança Vê no Senhor Jesus É salvação pra toda tua casa Vê no Senhor Jesus Somente Jesus Cristo é quem te salva Vê no Senhor Jesus Vê no Senhor Jesus